Alô, alô, meu bem, se estiver me ouvindo, vê se me telefona Desculpe a expressão dessa palavra, mas te procurei até na zona Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste, Oeste, até passei um e-mail Pra todo o Nordeste, todo mundo agora sabe que eu te procuro E sem ter notícias suas, eu me mato, eu juro Alô, alô, meu bem, tenho a impressão que você já me esqueceu Eu penso tanta coisa, me atormenta ter que pensar que você morreu Se você morreu, meu Deus, o que eu vou fazer? Tô perdendo a esperança de encontrar você Fiz até uma chamada na televisão Propus uma recompensa por informação Uma informação Só uma informação Uma informação Onde você se encontra uma informação Uma informação Uma informação Uma informação Onde você se encontra uma informação Alô, meu bem, se estiver me ouvindo, vê se me telefona Desculpe a expressão dessa palavra, mas te procurei até na zona Na zona Norte, Zona Sul, Zona Leste, Oeste, até passei um e-mail Pra todo o Nordeste, todo mundo agora sabe que eu te procuro E sem ter notícias suas, eu me mato, eu juro Alô, alô, meu bem, tenho a impressão que você já me esqueceu Eu penso tanta coisa Eu penso tanta coisa, me atormenta ter que pensar que você morreu Se você morreu, meu Deus, o que eu vou fazer? Tô perdendo a esperança de encontrar você Fiz até uma chamada na televisão Propus uma recompensa por informação Uma informação Só uma informação Uma informação Onde você se encontra uma informação Uma informação Só uma informação Uma informação Uma informação Onde você se encontra uma informação Oh! Fernando! Beleza? Prazer imenso Estar mais uma vez aqui no teu programa Essa música é É sua É toda Esse CD novo meu É toda minha autoria Todas as canções de minha autoria Mas bem lembra o Reginaldo Rossi, né? É que eu sou de Recife também Pega o CD lá pra mostrar Eu sou de Recife também Eu ouvi na entrevista do Justo Mas que você é de Bizerro Sou de Bizerro Me emocionou ouvir você falar Isso que a minha finada mãe que Deus já tenha É de Bizerro Ah, é verdade Lógico É tem que Então você é conterrâneo Conterrâneo Somos conterrâneo E você não deixa de estar homenageando o Reginaldo Rossi O saudoso, né? Eu cresci ouvindo o Reginaldo Rossi Roberto Carlos Tudo isso aí Entendeu? Desde os 13 anos que eu escuto o Reginaldo Rossi Até hoje Esse aqui tem essas músicas, né? Tem, tem Essa última Que eu cantei a faixa 6 Faixa 6 Ó, guarda esse CD Porque ele me deu um E sumiu uma vez Você me deu um Olha Quero ouvir Ficou muito legal Essa música aí Que fala dele Lembra bem o Reginaldo e bom Que é sua mesmo as músicas É, a maioria dos CDs Que eu já gravei Tudo música Inclusive, Neirivan No CD anterior Eu faço uma homenagem Ao Rei do Brega Que era o Reginaldo Rossi Cantando um pupurri dele Caramba, legal Da próxima vez que eu vier aqui Eu vou cantar Eu canto Monamu Meu bem mais fama Raposo e as uvas E pedaços de mato E eu quero aproveitar A oportunidade também De parabenizar você Eu assisti O programa do Justo Roberto Justo Assisti do começo ao fim Na hora que vocês saíram Eu também saí Desliguei a TV Eu falei Que você é o meu programa Gostou do que eu falei? Adorei Adorei Agora, uma coisa Que eu não concordei muito No caso do Genival, né? Genival Lossano Dizer que não é brega, cara Não, mas o Genival Ele falou aquilo Foi um jeito O Genival Ele sabe Porque ele é brega Só que ele é forrozeiro Ele é brega Porque o forró dele É o forró brega Entendeu? Você vê O forró dele É tudo roedeira Mas Genival tá perdoado Quem não tá perdoado É amado E eu concordo Com todos que falaram aqui Que brega É ser romântico Essa história de A pessoa veste o que quer Então o brega chique Aquele que anda tudo bem Eu chamei o Roberto Justo De brega chique É um brega chique E tem Eu mesmo visto Gente que eu gosto Eu tenho roupa chique Na realidade O brega chique Ele só é chique Quando o cara tem um dinheiro Pra comprar roupa melhor Então se torna brega chique Eu gosto de me vestir assim Eu gosto de me vestir assim Sabe? Vem Vem à vontade É aquela que você sinta-se bem Há ocasiões que eu uso Regatas Depende do tempo Aqui é frestinho gostoso Mas tem lugar Agora espero ver você também 9278-9278-7898 Ou liga aqui pro Nerivão O Fernando Santo O Fernando Santo Porque muita gente Pô, mas o cara só canta brega Eu canto tudo Eu toco forró Eu toco música do Busão também Pronto, beleza Vamos aplaudir Fernando sempre no Fecha Popular